Três menores, tô aqui né galera, ontem foi pra capoeira, hoje é o boxe né, os treinos aqui é terça, quarta e quinta, três e quinta boxe, quarta capoeira, porque é um dia só da capoeira no treino, porque é dia de sexta e sábado aqui nas cidades próximas, em roda né, pode estar aí ó, o meu irmão, é o vídeo de incentivo, tamo junto ó, legal meu parceiro, esse bike já é tudo que foi, pinho brother, quero pinho ele aí viu véi, tem uma galera aí ó, tem uma galerinha treinando aí ó, a quadra aqui é clara, mas é porque tá noite, fica com Deus aí